Sonhos Não foi feito para amar E jamais odiar Pra se sentir feliz São tremendas minhas emoções Me sinto em regiões Celestiais Parece delírio Mas não é Eu sinto pela fé Que eu nasci pra te adorar Te adorando Vou vivendo É Vivendo e te adorando O meu coração bate apressado Fico todo emocionado Quando alguém Fala o teu nome Representa a liberdade Para mim O teu nome Meu Jesus Representa O passaporte Carimbando Para entrar no céu De luz Não Não sou um simples sonhador De sonho De sonho Multicor Apaixonado Sonho é o que não se pode sonhar E sofre a sua dor Calado São tremendas minhas emoções Me sinto em regiões Celestiais Parece delírio Parece delírio Mas não é Eu sinto pela fé Que eu nasci pra te adorar Te adorando Vou vivendo É Vivendo e te adorando O meu coração bate apressado Fico todo emocionado Quando alguém fala o teu nome Representa Representa a liberdade Para mim O teu nome Meu Jesus Representa Passaporte Carimbado Para entrar no céu De luz Sonhos Sonhos Foram feitos Para sonhar Sonhos Foram feitos